Ah, mas não tenho tempo. Eu já doei uma vez. Eu já tenho tanta gente doando. Você tem mil desculpas e apenas uma realidade. Alguém precisa de você. No Brasil, precisamos que 5% da população doe sangue. Hoje, menos de 2% são doadores. Seu sangue pode salvar vidas. Seja um voluntário. Doe Sangue, uma campanha do Hemocentro de Brasília. Seja um voluntário.